Descontar raiva em você, mandando você fazer vários trabalhos e te reprovando na prova. Filha de professora, manda recado pra MC Pipoquinha. Assista. Meu amor, ô minha pipoquete, não briga com a sua professora por causa de mim. Ela tem o poder de rodar você, de fazer você não passar de ano. Ela tem o poder de te encher de tarefa, não briga com a sua professora por causa de mim. E, coitada, deixa ela. Meu baile tá 70 mil. 30 minutinhos em cima do palco eu ganho 70 mil reais. Ela não ganha nem 5 mil sendo professora, às vezes. Oi, Pipoquinha. Tudo bem? Vim me retratar e pedir desculpas. Fiz vários e vários vídeos sobre você e com a minha mãe. Peço desculpas principalmente pra minha mãe, porque ela é professora. Olha, me doeu muito escutar você falando que um professor trabalha o mês todo pra ganhar 5 mil. Nem isso. Pra um professor ganhar 5 mil, ou ele precisa trabalhar, sei lá, em 2, 3 turnos, ou ele precisa ser concursado. Mas eu acho que você não entende. Então, deixa eu falar melhor. Ou ele precisa trabalhar o dia todo, todos os dias da semana, ou ele precisa estudar anos, e aí sim passar num concurso pra ganhar esse valor. Caso contrário, é um salário seco. Mas eu acho que você não sabe quanto que é um salário seco, né? Você só sabe dos seus 70 mil em 30 minutos. O professor, ele não vai pra escola, dar aula, porque ele não tem o que fazer em casa. Ele tem muito o que fazer. E, principalmente, tem uma família. Quando eu era menor, a minha mãe, ela trabalhava nesses 3 turnos, né? Pra conseguir me dar de comer, pra conseguir pagar as nossas contas, pra conseguir se virar. Porque era só eu e ela. Minha mãe me criou sozinha, sendo professora e trabalhando o dia inteiro. E eu tenho muito orgulho de ter uma mãe professora, viu? Porque, assim, quantas profissões um professor não forma? Eu acho que todas, né? Ah, mas eu acho que você não sabe disso tão bem. Porque eu acho que não precisa se formar pra subir em um palco e receber oral.